A WE Actualidade está de Bichita Cerca, seu invitado. Nós estamos em conversa com a Tamara Nicolás, líder do programa PES4Kids. Tamara, bom venido ao programa Actualidade e, ao mesmo tempo, por receber a Sina Amável Dembo Cantor. Obrigado por ter convidado. Nós estamos em convidados para ouvir a convidados para dar informações sobre Bichita Cerca. E, naturalmente, de nós mescados, dos cantores de Bichita Cerca. Nós estamos em conversa com quem é a Tamara, que é a Bichita Cerca. Não esqueçam de perguntar quem é a Tamara Nicolás. A Tamara Nicolás é uma jovem jovem de 38 anos. Eu tenho 3 anos, 2 anos homens e uma mulher. Eu tenho a minha irmã, minha irmã e minha irmã. Eu estou estudando na Holanda, 5 anos em maio. Eu sou um pedagógico social. Eu estou estudando para guiar pessoas com necessidade. Então, isso aqui, depois de meu estúdio, eu estou aqui na Bichita Cerca. Eu tenho um pedagógico social para o governo também, para o departamento diretorado com a Ticuido. Eu tenho parte de guiar para pessoas com necessidade. Eu estou aqui 8 anos. Eu estou aqui, porque eu tenho um pedagógico e a Bichita Cerca. Sempre está bonito, mas a gente tem um grande lugar e um grande lugar, ótimo. Tamara, contamos o que é o Best for Kids. O que é o Best for Kids? O Best for Kids é um programa, naturalmente, muito bonito. É um programa que a gente encontra em todo o mundo do Caribe. Então, a parte do Bás-eislanda, Puneiro, Saba, Costeja. Nós queremos que a gente tenha um acolhido, que a gente tem um acolhido. Um acolhido de boa qualidade, então também é maior para que a gente tenha um acolhido acessível e pagável. Então, não somente por parte da qualidade do acolhido, mas também nós queremos que a gente tenha um acolhido e acessível para a turma maior na Puneiro. E a meta também é uma meta principal para naturalmente alcançar a qualidade do acolhido. para que a gente tenha um acolhido e um acolhido para a turma maior na Puneiro. Então, a gente tem um acolhido de qualidade, de boa qualidade, para que a gente tenha um acolhido para que a gente tenha um acolhido e pagável para a turma maior. Então, essa é a meta onde é uma meta principal do programa de Best for Kids. Para mim, Bambi, isso explica para o televidente. É melhor porque isso é um programa com o foco, com tudo o que está acolhido de muita gente. Quando o povo está crescendo, mas também é acolhido na despuescola, ou não? Sim, bem, é melhor porque isso é um acolhido, então é um acolhido que nós estamos muito acolhidos de 0 até que Jesus. Então, isso não é só que a gente cresce de cero, tem quatro anos, na verdade, que a gente faz isso. Mas isso é uma etapa emocionante depois da escola. Então, nós estamos praticamente todos acreditados na Buneiro, sabendo que vocês já estão acreditados no mês, mas também precisamos acreditados depois da escola. Então, isso é um programa de base. O programa aqui é uma iniciativa de governo Wulandês ou de governo local? Por isso, eu acho que todos os três Islãs sempre acreditam por diferentes fundos com a Buneiro. A Buneiro é naturalmente profissionalizada, como líderes, por que eles possam acreditados com diferentes fundos. Todos os três Islãs sempre têm de conhecer o que eles conseguem fazer isso estruturalmente. Então, a Buneiro é uma guia mais estrutural possível. Aqui, no momento, os três Islãs também se unem, junto com o Reino Wulandês. Junto com o programa aqui, nós atrasamos o Ministério da Wulandês. Não só três Islãs separados, mas nós atrasamos o Ministério da Wulandês. Então, eles estão envolvidos no programa aqui. Os dois Islãs sempre acreditam para sustentar o crescimento e acreditá-lo. Isso é a meta mais principal do Breast for Kids. Qual é o dia, o dia, o dia e o dia, o dia e o dia e o dia? Em 2018, nós vamos ver que em 2018, a Ingelec, a Palabra Show, é um acreditamento, e ela coloca no papel. Está aqui, é um acreditamento firmado. E em 2019, acabamento de 2018 para 2019, o programa começa a sair de sua maneira como está aqui. Então, é parte da cultura, e os partners da Wulanda e da Islãs também. Então, o programa está aqui, nós estamos aqui, um cantor? Quanto tempo tem para arrancar o programa aqui? Para o bom dia, nós estamos aqui com diferentes pessoas. A gente está aqui com o cantor aqui, e eu tenho um colega que é parte da front office, então, eu tenho um programa de Beats for Kids. Uma maneira que eu acho que é acessível para todos os acreditados, eu tenho um subsídio, eu tenho um subsídio para receber um subsídio, e eu tenho um subsídio para receber um front office. Então, uma pessoa que está aqui com a guia e parte aqui, na Boneiro, e eu tenho um espaço de distância muito larga para a Wulanda. De verdade, com a Wulanda está pagando isso aqui. Então, nós estamos aqui com a guia de colega, seguro que está aqui na Anan. Então, eu tenho um parceiro que está aqui com a directora da Comunidade de Equido, eu tenho um colega que está aqui com a guia 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 com a guia. Então, eu tenho um colega que está aqui com a guia 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 com a gu que você recebe e sustentá-lo, ou seja, você não está se considerando em mim mesmo? Não, eu não estou obrigada, é bom porque este é um programa que está guiando, que eu tenho que fazer tantas necessidades, eu sei. Naturalmente, eu vou falar assim, eu sou, se você não está se considerando em mim mesmo, porque eu estou a cumprir com todas as reglas, todas as requisitos, é a ordenança de lei que está pedindo, eu não estou a perder, é parte de guia aí, mas custa-me que parte de subsídio, então um subsídio não está necessariamente, eu falo que tem parte de vergonha, mas tem que pedir subsídio. A maioria dos aboneros está dentro de subsídio, sim, eu tenho que pagar, mas não está uma obrigação para receber subsídio, mas naturalmente, agora eu vou receber subsídio, tem certa regla que eu tenho que cumprir com ele, eu não vou cobrar uma jornada, por exemplo, mais tanto que eu tenho 25 dólares, eu tenho que pagar, se eu tenho uma decisão que eu quero também, é parte de subsídio, eu tenho que cumprir isso aqui, não. Eu tenho que pagar, não, eu não tenho roupa em aboneros, mas eu tenho que pagar, não, eu quero cobrar-me maior, é tarifa que eu quero, eu tenho que cumprir, é parte, não, é requisito, não, eu aguardo pedir, pode ser ordenança de lei, está, está obrigatório, eu não tenho que cumprir, não é assim, mas eu tenho que pagar, então eu não posso explotar um crash mais sem pagar, então, se eu tenho que pagar, não é necessariamente que eu recebi, é parte de sustentação de best-for-quets, mas na boa hora, eu acho que a maioria está chegando perto de nós, para um ou outro guia, para perguntar, então, o programa tem que pagar. Então, segundo a mim, eu imagino que é mais fácil, para receber e sustentação, por algo que eu vou tomar na ordem de lei, para ajudar, para cumprir isso, ou não? Correto, isso é naturalmente também que nós temos programas, para seguir e monitorar também o nosso ministro, para dirigir e sustentação necessária, que é acolhida ao ministro, então, essa é a acolhida, é escolha para aceitar, para ter contato com best-for-quets, para receber e sustentação. Quanto é acolhida que Buneiro tem agora aqui? Buneiro, se nós pedimos localidades, nós pedimos 50 localidades, 50 para 52, pois nós pedimos um par para abrir agora aqui, e aqui só nós pedimos 4 para 5 localidades, agora eu pedimos acolhida, eu pedimos um par de creche, eu pedimos, naturalmente, é combinação também de creche e acolhida, depois de escola, então, nós temos 52, mais ou menos, localidades, organizações, nós temos 40, então, nós temos organizações que têm mais localidades. Então, ok. Antes, nós não tínhamos uma creche, ou se devemos ter mais localidades, nós temos que ter mais localidades, então, nós temos que ter mais localidades. O que você vê é o conceito ainda? Eu não sei se você tem que cuidar de pessoas, mas o que você esquece é que a gente não está desenvolvendo muito. Então, eu acho que a gente tem que fazer essa qualidade e dirigir a gente a gente. A gente conhece muito o mestre para seguir a guia e seguir o desenvolvimento de cada pessoa. Eu não sei mais que antes para cuidar o alho, para camber, para pampers, para fazer o hobby, mas também para trazer o desenvolvimento. Assim, isso é um atraso de acolhimento para a escola, mais fácil, e também, no momento em que eu vou detectar, porque eu não sei muito, Nós temos que ter uma guia extra e acolhida e favorecer também, naturalmente, as escolas e outras e as partes que estão trazendo o desenvolvimento de muitos. Isso é uma meta com o nosso papel de desenvolvimento de muitos. Agora, meu papo, eu imagino que um bom líder é capaz de revelar certos aspectos. Como é que você está em prática? Você tem que ser um foco de líder? Seguro, seguro. Nós temos que ter um foco de começamento de um programa de base, porque nós temos que fazer o MBO Bonheiros. Tem caso aqui para gerir o nosso líder. Tem uma ordem, e provavelmente tem uma lei também para que nós, na Bonheiros, pedirem também para botar um mínimo para o grupo de MBO 3, um nível de MBO 3. Um nível de MBO 3 para o grupo de MBO 3 e eu vou fazer o que eu fiz na escola. Eu vou fazer o hobby mais para o desenvolvimento de muitos. Nós estamos trabalhando conjuntamente com o MBO, para gerir o nosso líder. E eu tenho que ver com o que está ganhando o hobby. Bom, nós temos um líder que durante três anos e estamos trabalhando aqui com o MBO 3. E nós temos que fazer o MBO 3. E eu tenho que trabalhar com outros estudos, e eu quero poder fazer o MBO 3. E nós temos que fazer o MBO 3. Para que nós não tivéssemos com o MBO 3. Nós temos que cuidar muito, de maneira que você avisa. Mas agora é o MBO 3. E agora é que é o MBO 3. Mas não há resistência para quem está. Você sabe que se torna a turba e a bomba. Eu tenho que ter uma turba e ter uma resistência. Eu quero acolher a minha família, e eu quero buscar o que você vai dizer. Isso é muito importante. Isso é muito importante para que você tenha mudançado. Nós temos contato com um grupo que se torna um grupo de aboneros que se representam e se acolam. Nós temos que se sentir com nós, que a nossa família desenvolvemos um lugar para os pais. Então, nós temos que nos cumprir com nós. E também, no mesmo momento, o programa é submetido. Então, eles chegam a outro mais fácil, e o que nós conhecemos é o desenvolvimento de muita gente. Como nós possamos fazer isso aqui? Mas, naturalmente, nós não temos dúvidas que nós estamos fazendo esse negócio. Então, eu tenho que fazer isso com o trabalho de 13 e a balança de isso aqui também. E agora que eu tenho visto que o contato com a equipe é melhorar a equipe, ela melhorar a equipe e agradecer a equipe para nos contatos com a equipe. Agora, eu tenho algo que não está bem, então eu tenho que abrir a equipe, então eu tenho que chegar a minha equipe é fácil também. Ou seja, com meu colega na front office. Então, nós temos um contato com a equipe. Então, eu tenho que fazer isso com a equipe que eu tenho, ou eu tenho a equipe, ou eu não estou totalmente feliz, mas eu não tenho que fazer isso com a equipe de mudanças. Então, eu não tenho que explicar isso com a equipe. Mas, nesse momento, eu tenho que fazer isso com a equipe de mudanças, ou eu tenho que investir na equipe de mudanças e desigualdade. Nós. 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 Não é mais um negócio. Negocio é para mim, porque é assim que você vai fazer ganache. Então, como você pode me fazer? Se eu desenvolvi, é muito prioridade. Então, você vai fazer ganache. Como você vai dizer? A parte de acogida é muito importante. É uma sociedade que é uma sociedade. Então, eu acho que a gente tem que começar a acogida. como se fosse crescendo ou crescendo, que estava a trabalhar com anos, sempre começamos a ter amor com muita gente. Mas não era mais quando eu comecei a ter ganache de sentido. Agora, eu entro em subsídios para investir em qualidade, amor com muita gente, e também o desenvolvimento. E não está perto de mim, conheço que tem acolhido que parte da nascida e prioridade, que tem acolhida e prioridade também e desenvolvimento muito. Não está perto de mim, não está perto de mim, não está em contato conosco. Tem organização que tem que pagar a entrada, porque naturalmente não está trazendo o programa, também é parte de condições laborais, mas não está pagando a entrada, não está bom, e também não está profissionalizada, não está acolhida também. E também não está sozinha para não ter alguma coisa, um gap para não ter dinheiro, ou não ter dinheiro, ou não ter dinheiro, ou não ter dinheiro, ou não ter dinheiro. É parte de mim também como um problema que tem acolhida. Não está naturalmente ocupado para investigar o quanto está trabalhando com muita ganha, ou muita costa, sorry. Então, isso aqui não está ficando ainda, mas o subsídio temporal ajuda, eu espero sim, para não poder começar a receber e trazer o que não conseguem fazer de trazer. O sinal de ganache nunca não está chegando assim, é escrito cerca de mim. Então, isso aqui é uma muitas eais que vou repetir, eu vou ter uma organização em termos de entregar-se, então vou ter algo com muita, algo social na minha opinião. Isso depende de como você está como undernehmer ou por um deal que parte aqui, cumplindo com as regras e também por ganhar alguma coisa. Naturalmente, o dono de crédito e a entrada de subsídio também ganha salários. Então, isso depende também de como você está manejando os negócios. Ok, bom, interessante. Vamos mencionar também a parte da direita condição laboral de líderes. Eu conheci que a maioria acolhida tem uma escariedade de líderes. Como é que você está falando sobre isso aqui, sobre condição laboral? O que você está fazendo? Sim, naturalmente, a condição laboral está entre um dono de trabalho e um trabalho. Mas é um programa de diversas coisas. Então, em princípio, o governo, neste momento, está aqui também, para nós trazer uma organização ANCO para facilitar o processo aqui. Então, para ajudar a canalizar o processo aqui e para começar. A nossa base é que parte aí, como o governo de Buneiro, neste momento aqui, para colocar uma gente disponível para guiar o processo aí para nós. Então, nós não vamos decidir aceitar algo com o nosso governo, sobre a parte da Movinvisa, mas nós não vamos deixar disponível para a gente para seguir para o nosso grupo. E pode ter algo, se eu posso interromper, pode ter alguma coisa para um CIO para líderes, de contexto, como você pensa? Sim. Nós, naturalmente, onde a meta está, para chegar a um CIO, aceita a meta como é que o governo está. Mas, no momento, eu vou fazer a facilitação de um ano, que eu também guiar o processo aqui. E o que eu vou fazer, no final, está um CIO para o setor do CIO. É isso aí. Eu estou, naturalmente, eu estou pedindo mais do líder, não? Eu estou pedindo, não? Para trazer, para desenvolver muito, não? Para detectar coisas, não? Para mim, que é muito mais escola, que tudo isso aí, não? Então, naturalmente, o salário está passando, mesmo que o governo está trazendo. Me tenho que mencionar que, recentemente, nós, o programa também, que não tem o CIO ainda, nos traz um, não sei não, um juízo, um, 144, um, não sei para aprender a葉. Então, quando nós instauramos a saúde Aqui, quando vocês fizeram isso também, na julia aqui, nós fizemos esse subsídio para dar uma possibilidade para acolher por isso que começam a dar um stop para por isso e salários. Então, eles estão aqui a tomar lugar recentemente e o que eles têm também estão aqui. Eles vão dar um stop, então, eles estão aqui, eles estão aqui, eles vão dar um stop aqui. Então, cada acolhida está no outro caminho para parar. Então, eles estão aqui, eles vão dar um stop aqui, mas eles vão dar um stop aqui. Cada acolhida, um mês, os subsídios vão subir aqui, para um mês por mês, eles vão subir os salários que terminam. Então, eles vão dar um stop aqui, eles vão dar um stop aqui. Você decidiu que eu ganhei? Sim, mas eu tenho um stop aqui, eu tenho um stop aqui. para uméro de uma coisa que você ganha, então, eu posso exigir e sair, para não facilitar se a dor de alça e risa e seus subsídios. Então, isso é naturalmente... Para eles moram, você está abrindo e dispostos para risa e salário e dispostos também para trabalhar com umFO? Sim, eu quero ver a escravidão que eu já mencionei agora e porque eu tenho confiança com ela, naturalmente, em casa. Então, eu tenho certeza que eu vou parar aqui e abrir para dar estação aqui também. Porque se não está aqui, eu vou perder a entrada, então eu não sei como acolhida. Mas isso aqui está aqui mesmo, para dizer que não tem que ir para dar estação aqui. Então, eu tenho certeza que a gente tem que ir para dar essação aqui. E a gente tem que ir para dar essação aqui, porque cada acolhida tem que ir para dar essação aqui. Agora, nós vamos pedir a finança. e eu não sei o que foi agora tão acolhida, se eu tenho que ir para dar uma administração, se for, para dar uma ajuda para o que tem que ir para isso aqui. Nós estamos fazendo a pesquisa e nossas cintas com a irela se acolhida para elas artes que eu tenho que ir para dar aquela administração aqui. Hoje, eu tenho certeza que estou fazendo uma nova procedura. Nós estamos fazendo uma forma que a nossa ordem é que temos uma somagem aqui. Quando a gente se senta assim, não está em negócio, não está em turismo, não está em negócio, não está em ducho. Então, a nossa vez está aqui, a forma que a gente pode aportar isso aqui, e a gente vai se sentar bem com uma proposta para isso aqui também. Então, a nossa vez acaba com esse trajeto aqui. Botanha Bonneiro tem suficiente acolhida, ou tem espaço para mais novo com o Nisalvo? Botanha agora aqui tem suficiente? Não tem roupa, não me pônei assim, mas não tem também ainda. Agora com a barra, o grupo não está mais chiquito, para poder dirigir, bom, me acelibar, e dizer, eu tenho muita manhã, eu tenho visto roupa e via botanha assim, com espaço naturalmente, não pode acaparrar roupa mais muito. Eu tenho que tomar lugar agora que tem parede acolhida, não vou estar abrindo, para pôr van, ou está aqui também. Eu tenho que ter cuidado com essa população que está crescendo, no momento não é que eu vou estar naturalmente acolhida novamente. Acolhida novamente, tem uma pessoa que está perto de nós, e perguntam se está aqui. Eu tenho que ter uma pessoa que tem cinco localidades que está fabricando, mas é necessidade da queda também, mas sim, por exemplo, botinha, roube, e a população cresce. Mas botinha roube e necessidade ainda de mais acolhida, e ainda de mais acolhida ainda de mais existente. Onde é o ponto de ordem de lei, é o espaço necessário e quantidade de moito. Eu não conheço a Riba Bonneiro, e a gente tem que começar a acolhida na casa, na casa, na vivienda. Houve um problema em algum momento? Eu me chamo mais um desafio. Um desafio. Para mim, é parte, na verdade, que aqui tem um desafio para o bom dia, e seguro. Para mim, não é que tem que começar a acolhida em casa, mas em parte dos afetores. Também nós temos três formas diferentes de acolhida. O que temos uma acolhida mais grande que é acolhida, porque não é de zero até quatro anos. mas também acolhendo que está dentro da mesma casa, então com mais 6 mochas, posso botar dentro da casa. Então, essa é a mesma regla que não dorme de dia, mas essa é a escola para ficar mais chiquita. E eu naturalmente acolhendo uma espécie de escola. E o reto de uma maneira mais grande é que está ficando em casa, mas essa é a outra sala para virar mais grande, de não ter espaço para ir e não ter tempo para adaptar o espaço na regla que eu vou exigir. Então, essa é a nossa base que está com a gente, com um plano para guiar, para pôr a gente, com a gente, com a gente, com a gente aqui. Ainda não está muito concreto com a gente, mas eu tenho que pensar que ainda não está mirando com a gente, 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 com a gente. Não está bem, não está. Então, essa é a gente. E eu acho que é preciso apreciar, e ver se então está trazendo e com a gente, e com tudo, mas... mas deve ser bem possível de que está planejando. Previamente, Tamara, denunciado com a comissão de representantes de acovida. Essa é a iniciativa de Best for Kids. Isso mostra-se uma necessidade de acovida para um representante. Durante o encontro, nós estávamos em regular com o abonero, naturalmente, nós estávamos em necessidade aqui. E aqui, no momento em que nós mencionamos, nós estávamos em um grupo de representantes. Nós estamos em um grupo de representantes que possam ser um grupo de representantes, ou seja, um grupo de representantes que possam ser um grupo de representantes. Mas isso ainda está em desenvolvimento que nós nos sentimos em um grupo de representantes. Em São Paulo. Mas em que o momento aqui nós estávamos em um grupo de representantes. Por exemplo, uma carta que nós thamos em outras audiências, não fazemos nisso também, para cair a nossa palavra. Nós estamos esperando naturalmente 40 audiências, mas existem diferentes tipos de audiências, e nós sempre estamos na fase de representantes que há grupo de representantes. Nós estamos emagreendo os grupos de representantes aqui, e aqui nós estamos em uma carta que é compreendível, mas nós estamos em uma coisa bem, mas nós estamos nos compreendendo, Então, nós precisamos compreender certas coisas. Nós precisamos ver o grupo que nos senta com a Nantambe, com a Holanda do Reino, e que nos senta com a Nantambe, com a Holanda, para que nos senta com a Nantambe, com a Nantambe, com a Nantambe, com a Nantambe. Então, é um grupo que está muito importante. Um dia, eu grito a gente que tem a Nantambe de acolha de Nantambe, que é um plano pedagógico, um plano de atividade, todo tipo de plano. Vamos contar um pouco sobre isso aqui, vamos contar um pouco sobre o plano que o mestre tem agora aqui. É bom para mencionar que há uma ordem de lei aqui em 2020, em 2020 na figura, mas o Bonneiro estava a conhecer uma ordem de acordo que não adoram também a parte da ejecutação e também a inspecção. Então, para o Bonneiro, certamente, é uma regra aqui, não estava desconocida. não estava a inspecção, mas, naturalmente, um programa que está dando a guia e saque, nunca estava a ter embalagem com a situação que está. Então, é parte do plano pedagógico aqui, ou do plano como está desenvolvendo, como está o desenvolvimento de moça. Aqui, como você sabe, não estava totalmente novo. Então, é uma pessoa que está fazendo o desenvolvimento de moça. Então, é uma pessoa que está com o meu negócio, com o meu negócio, com o meu negócio, com o meu negócio, que trabalha esse. Que programa, o meu negócio que põe, que metam o meu negócio, com o meu plano pedagógico, com o meu negócio que tem contato com o meu maior, com o meu que fazer. Então, é um bomameio, um bomameio maior, um bomameio maior, um bomameio maior, dois muito bom e um bomameio líder lá, e um bomameio, que tem também. Então, eu preciso entender, que isso, em que o exigir o desempenho, com o meu negócio que não estava, tem esse aqui, pra ir ali, Mas, no final, ele tem um documento que, por exemplo, tem um trabalho diário. Mas, no momento com a acolhida tem dificuldade para chegar aqui, você está sostenendo? Sim, nós está sostenendo parte aqui e também, recentemente, no nosso trabalho com a Fundação Centro de Accesse, antes do Centro de Jogos, então, aqui nós temos um coordenador de mundo, que é uma pessoa que está no campo, e tem um señal que está nos perto, mas nós estamos sentindo um trabalho com a gente que nos propõe, e a guia aqui, não, não, não é mesmo, então aqui está algo com a nossa ajuda, a nossa ajuda aqui na comissão, e também a senhora tem ajuda a me dar para a gente, mas não é só que eu escrevi um plano pedagógico. É também como eu escrevi um plano pedagógico. Como eu vou fazer um documento que está viva de minha acolhida. Então, aqui é um documento importante. É um documento que eu escrevi, entregue, não aprobou. Não, eu tenho que seguir o desenvolvimento. É importante que eu tenho que mudar certo ponto do meu plano. Então, aqui é o nosso papel e o nosso guia. E também, o nosso plano, é que eu tenho que fazer um documento que está viva de minha acolhida. Então, aqui é o nosso coordenador da Fundação Centro de Accesso. Para nós, por isso, o guia para que está viva de minha acolhida. Legal. Mas, para que eu tenha um documento que está viva de minha acolhida, não? E tem uma certa exigência. Então, eu vou fazer um documento que está viva de minha acolhida. Então, eu vou fazer um documento que está viva de minha acolhida. Mas, no momento que está viva de minha acolhida, eu vou fazer um documento que está viva de minha acolhida. Então, eu vou fazer um documento que está viva de minha acolhida. Eu vou fazer um documento que está viva de minhadu Mas, primeiro, eu vou conferir um documento que está viva de minha acolhida. E para que ela comece a dar um documento que está viva de minha acolhida. Então, você vai ter o que vai ter. Você vai ter o que vai ter. Eu imagino que eu tinha um bambista de bambiça, 20 ou 30 anos, que eu estava aqui com o que eu tenho que ter. Eu tenho que ter. Eu não vou explicar. Eu não vou explicar. Eu não vou ter. Eu imagino que não é fácil. Eu não vou ter. Eu tenho um período de graça. Sim. Eu acolhendo que existia. demoração também nos regula. Não é que nós podemos registrar a nossa oferecer como uma acolhida existente. Ele é um período de graça para cada tópico. Então, não é que ele tem tempo para trazer alguma exigência aqui também. E essa aqui é nossa guia aqui também, para o trabalho. Isso está a altura dessa aqui também. Eu acho que nós pensamos que de um dia para o outro, Na verdade, eu tenho que fazer para a estrutura e a inspecção está bem, mas a nossa prova explica que não, naturalmente, está tomando o tempo. Então, para mim, para o trabalho, nós estamos conscientes de que a nossa palavra para a manhã está bem. Então, nós, se você pode ver essa inspecção, eu tenho que complicar aqui, mas não é momento em que eu não posso complicar, mas eu tenho que ver isso aqui. Se você for mirar, você está bem, você pode mudar isso aqui, inspecção segura para aprobar isso aqui para você seguir. O que eu tenho visto, é que eu tenho que fazer muito erro e muito segurança, mas não é tempo de graça. Ainda não, é parte de muita segurança, é muito importante. Então, é parte de aqui, aguarda o começo, para não permitir acolhida na existente, aguarda o golpe, na sério, tomar. Então, é parte de aqui, se é acolhida, por tomar, é muito importante, não é isso aí. E então, graças a Deus, é parte de cá na mão. Quem está se controlando, quem está se inspecção aqui com o outro papo? Eu tenho dois, porque eu tenho um artigo, eu tenho uma comissão que está atendendo e autorizando a parte de permitir-nos, e eu tenho um inspecção, eu tenho um inspecção local na Boneiro que está aqui com a qualidade de qualidade, eu tenho acolhida e eu tenho um certo ponto de ordem, eu tenho que ser inspecção de uma vez, eu tenho que ser completamente responsável para ter o trajeto de inspecção. Ok, então isso aconteceu de um dia para o ano, isso aconteceu de algo continuo, como é que tem que ver? Sim, no começo, naturalmente, nos asseguramos aqui uma opnama para uma nossa arranca-sale, uma não está parada. Isso aqui é um pouquinho mais tempo, mas é importante estar, na verdade, para um dia para o ano de inspecção, de inspecção de uma vez, por vir na Isla Lampa, por Hacina Party, inspecção. Agora aqui, nós temos ainda dois dias para o ano. Eu vou dizer, para o começo, para o start-up aqui, não é momento que ainda dois dias para o ano, nós estamos indo para o Hacina Party. Inspecção de uma vez, nós podemos dizer que o Hac é uma parte de desenvolvimento muito, e nós inspectores locais do Hac é uma parte de localidade, que o Hac é uma parte de desenvolvimento muito importante para o Hac é uma parte de desenvolvimento. Então, isso aqui não é uma parte de desenvolvimento. Então, isso aqui é uma parte de desenvolvimento. E nós estamos fazendo esse programa de desenvolvimento regular com a inspecção para o Hac é uma parte de desenvolvimento. e nós estamos fazendo esse programa de desenvolvimento. Ok, o nosso Papa diz que é um período de graça. Sim, nós começamos a crescer agora aqui. É um período de graça, você conta para mim? Sim, naturalmente, não. É um período de graça. É um período de graça. Mas o nosso Hac é uma parte de desenvolvimento de desenvolvimento. O nosso Hac é uma parte de desenvolvimento de desenvolvimento. É uma parte de desenvolvimento de desenvolvimento. incidents que ha warning eleven, às vezes, o nosso C pará é bastante maior parahornir uma parte negativa de desenvolvimento. Soanejarte o Hac é unidade líquida, mas o nosso Hac é um período de graça conservador, e ensinavami a debugua diversão como quando a inspecção é muito exigente da graça livre. E o creche, naturalmente, está abrindo. Não tem que abrir o creche. Porque se não, vai ficar basic, vai ficar de uma periode de graça. Então, não chega a caminhar como o creche chega na final. Essa é a questão de informação para o ar. Quer dizer, eu compreendi muito. Se abrir o creche, não pode bater na porta. Você não pode ajudar, set-up e também. Ou não? O set-up não pode aconselhar. Ou aconselhar nesse sentido. Por isso, não precisa ser o seu corpo. Não precisa ser o seu corpo. Não precisa ser o seu corpo. Um ambiente em um lugar. Mas não precisa ser o seu corpo. Agora, as pessoas, não precisam de regalar. Não precisa ser o seu trabalho. É o seu corpo que está fazendo. Mas, primeiro, entrega a peticão para permitir. Essa é a coisa que você conhece. Temos uma nota de dia recentemente, quando você não vai abrir uma conversa com nós de Best4Kids, eu vou fazer isso. Então, a nossa guia de nosso website também. Lá a gente vai no nosso website, porque também pode mencionar isso aí que nós temos um website de Best4Kids. E a nossa parágrafa é a checklist também com a coisa que você tem. Como é o nosso site? É o website www.best4kids.com.br. www.best4.9 Então, a gente vai nos informar sobre sobre a situação que você tem, sobre a situação existente. A gente vai nos informar sobre a situação existente. A gente vai nos nos nossos website para seguir, a gente vai nos fazer um portal de Rondoldi e parte de subsídio temporário. A nossa parágrafa é de acreditamento. Mas como é a maior? Tem alguma coisa na busca? Claro. Tem alguma coisa na Best4Kids. Tem alguma coisa na mesma maneira, onde a meta principal vai ser acessível e pagável para a turma maior na 2020 a introduzir parte de subsídio temporal. E tem duas metas, que tem a possibilidade de acolher a maior contribuição e também colocar que não tenha excelente subsídio e não começar a dar stop para alcançar a qualidade ou dar uma certa adaptação de acolhida. Mais antes, você paga, por exemplo, para uma acolhida de US$ 300 e mais, agora aqui está pagando US$ 125 para a luna. Então, seguro para um maior trabalho de lente, você paga US$ 125 para o Dachopfang e para o BSO também, você pode ter naturalmente comida também adem. Então, em princípio, a maior não está muito contente, mas imagina-me que parte aqui. Mas se me dá um maior, então me tem qualquer pergunta, me pode acercá-los também? Sim, seguro, seguro. Por acercá-los por parte da front office, nós temos já a luna, já a rosa, já a viernes. Entre o choro que é o sonor, nós temos um esplê-cúrno na diretorado, como eu te cuido. Aqui na maior não, também, quando tem, por exemplo, nosso papel de US$ 125 não vai adiante, mas tem maior não, quando tem problema financeiro também. O US$ 125 que está aí na UPI, me tem que pagar as portas 12 US$ 125 e está UPI para me saco. Então, isso aí significa que é maior não que por essa peticão também, para nós por evaluar a situação e por isso aqui não está bem na remarca para pagar, é sempre que estamos para nós. Então, isso aí também tem possibilidade, não pode fazer pergunta, nem momento não é. Ou não pode fazer peticão também para nós ajudar a pagar, é contribuição de maior. Tamara, onde é? Topicô, não? Ultimamente, com o Papi Rô, PDG, está assim acolhida para muitos, por nada para maior, não? Com o leu não está, com o Isaki? Sim, com o leu não está, com o Isaki, tem um programa de Best for Kids, nós estamos ansitindo com o leu, então nós temos o ordenamento, quais estão os processos e... os partidos com o qualidade? Mas por isso, vocês conseguem washá um nível mais alto, como têm um leu mais alto, com o leu de E3Is e de BES. Então, o leu também pode fazer a parte estrutura, qual o guia, quem pode acolher a sua expectativa, mas também pode fazer a parte financeira, reckless com o leu. Isso também pode fazer... conversação ainda, para sombra que ele é proposição de lei aqui, muito pronto, ele vai ter a Câmara. No momento que vai ter a Câmara, ele vai virar um bar. Quando ele vai virar um bar, ele vai ter visto que ele vai virar para maior se ou não. Ele vai depender também da parte política, naturalmente na Holanda, para sombra que ele tem discussão andando não somente no Instagram, mas na Holanda também. Então, isso é por causa da Câmara também, por ter a proposta de Câmara, dentro da Câmara ainda, a nível político também, por bem discussão com o propósito da Câmara. Então, eu não posso dizer agora o que ele vai virar para sombra que, simplesmente, é proposição de lei aqui mesmo, que ele vai sair ainda. E no momento que ele vai sair, nós também vamos ver o que ele vai parar. Então, eu não posso dizer que ele vai sair ainda mais bom. Então, eu posso dizer que ele vai sair mais bom. Então, eu posso dizer que ele vai sair mais bom. Então, eu posso dizer que ele vai estar tranquilo, porque eu sei também com esse programa também, para fazer mais bom. E, naturalmente, se eu não tenho decisão para fazer gratis, eu posso comunicar também no seu tempo. Para melhorar que não seja pagado, porque eu não posso dizer que um tempo passado, por uma vez que você pode falar com o botão, se é não virar totalmente grata ou não, num momento que ele serve um botão e acaba para melhorar que não tem problemas financeiros, ou que não pode pagar com a colada de R$5,005, por ter uma petição para que ele vai sair de subsídio. Então, para uma jornada, sim, é totalmente gratis. Então, nós temos uma jornada que tem uma peticão para quem tem subsídio. Nós temos uma paga e parte aqui. Ou, nós temos um conselho na Holanda para pagar e pedir aqui também. Então, para uma jornada, nós temos uma jornada gratuita e é gratis. Ok, bom. Outra pergunta, Tamara. Nós temos aqui uma ordem de acolhida bambiça. Bem-vindo também, entre outros, para sostenermos e acolhida para que ordem aqui. A intenção está para vir a lei pronto. O que está passando agora que o programa é bem-vindo? Está bem-vindo para sempre. Como tem que comer? Durante o programa, nós estamos trabalhando também agora em Kipauac. Nós temos uma ancra, certo? Parte do programa. Então, segundo o programa, está sendo desenvolvido por mês. O programa é bem-vindo para que seja estruturalmente. Então, o parqueiro é parte de guia. Nós estamos trabalhando para a UAC. Nós estamos organizando. Nós estamos organizando. e nós estamos organizando. Nós estamos organizando. Nós estamos organizando. Então, nós estamos organizando. É um programa para seguir aqui até o momento que nós temos segurança aí. Pois, um programa fixo para sempre. É um programa de valor para sempre. É um programa de valor para cada vez. É um programa de qualidade para a gente. Sim. É um programa que está agora aqui temporais. É um programa de valor para sempre. Mas, quando nós temos que trabalhar de um programa aqui, que também vira estrutural, nós vamos ver que forma e programa também ganha. Eu posso pensar que é um programa, é melhor porque isso vai existir como um departamento ou algo. Nós não sabemos. Mas, quando esse programa é de forma, de maneira que está agora aqui. Agora que o programa está em carga, todo mundo. Agora, o programa está em carga, porque agora eu posso atender certas coisas. Então, porque agora vai ficar um programa mais pequeno. o programa tem como fazer. Então, o desenvolvimento é algo que podemos desenvolver. Nós também temos que formar o programa. Ok. Claro. Não é desejável, mas imaginamos que a gente tenha acolhido um pouco e não cumprir o certo. O melhor é que a autoridade pode fazer uma advertência ou um técnico de dados para nós? O melhor é que a gente não pode fazer isso. O melhor é que a gente tem uma organização ou um programa que ajuda a te ajudar. A gente tem que detectar algo que não está acontecendo, que a gente tem que fazer uma análise, que a gente tem que fazer uma análise. A gente tem que detectar algo que não está acontecendo. Então, a parte da inspecção, a gente tem que fazer uma análise, mas a parte da lei. No momento em que a gente tem que fazer uma análise, a gente tem que esperar a inspecção. A gente tem que esperar a inspecção. A gente tem que esperar a inspecção, a gente tem que esperar a um bot e, no final, a gente tem que conseguir acolhido. Nós esperamos, naturalmente, para fazer isso. Então, a gente espera que o programa é um guia suficiente para que a gente não se acolhe a um ponto, e a gente tem que ser acolhido. Mas a nossa queda, é parte da segurança de nós. Então, a gente tem que repetir isso, porque a segurança de nós é importante. da roupa é importante. Não é um exemplo de segurança com o pagamento importante? Não é um exemplo para que a maioria de nós não tenha atenção para você? é parte da EABU. Não me ponem um forbeiro. A nossa dona turza é acolhida não tem possibilidade para a gente entrar na área de EABU. E a nossa espera, durante o programa a nossa queda brinda está aqui. Vou começar como acolhida. Eu tenho que ter uma situação de vida ou morta, como eu tenho que ter uma situação de handle. Esse é o hobby importante. Esse é o que você tem que fazer como segurança. Como plan de segurança. É um plan de segurança que você entrega isso aqui em nós. Para nós estarmos com um hobby bom para você dar uma estapa para você. Para você atender o ponto. Para mim isso é algo mais importante. Como você vai na corrente de uma localidade. Muitos não podem chegar na corrente. Então isso é muito importante. É evidente na casa. Qualidade de nós acogida vai subir enquanto? Seguro, seguro. Seguro, seguro. Nós estamos muito grande em um lugar. É acogida também. Isso aqui. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu vou me ver aqui. Eu estou muito maior. Eu estou muito maior aqui. Mas eu quero repetir. Eu tenho tempo para chegar na realidade. Eu vou chegar na qualidade completa. Então, nós não estamos fofados para amanhã. Mas se eu olhar para o caminho da mesma direção, eu acho que isso está grande aqui. É um desenvolvimento muito bonito para olhar. Então é ganha com o tempo para trabalhar aqui. É amor com o tempo para trabalhar aqui. Para sua maneira, eu acho que não é um homem, mas se não é ganha, é amor e não é dê-la e dê-la aqui para o caminho da mesma coisa. Isso é bonito para olhar. Obrigada, Tamara Masha, obrigado pelo tempo, obrigado por recebermos de um bom cantor, obrigado por abrir uma boa informação, tocando um programa sumamente importante, que tem de ter cuidado de nós, chiquitinhas. Por seguro. De nada. Te lo evidente, esse é o tour de atualidade. Nós estamos em conversação com Tamara Nicolás, líder do programa Best for Kids, Teotrumbiá. Estrella do programa Best for Kids, Teotrumbiá.